No Facebook eu estava online esperando você entrar Pois já é mais de meia noite, novinha quero teclar No Facebook eu estava online esperando você entrar Pois já é mais de meia noite, novinha quero teclar Falar de amor ou de sexo, romance ou um lance Escolhe aí novinha, você quem tá no comando Mas aqui vai o conselho, fica bem tranquilinha Porque depois da meia noite, nós metemos sem camisinha Virou rotina, virou rotina Depois da meia noite, nós metemos sem camisinha Virou rotina, é, mas não se gama Amor é na conquista, puta ria só na cama Virou rotina, virou rotina Depois da meia noite, nós metemos sem camisinha Virou rotina De todas que eu catei De nenhuma eu gamei Mas todas que me cataram não resistiriam e gamaram De todas que eu catei De nenhuma eu gamei Mas todas que me cataram não resistiriam e gamaram No Facebook eu estava online esperando você entrar Pois já é mais de meia noite, novinha quero teclar Falar de amor ou de sexo, romance ou um lance Escolhe aí novinha, você quem tá no comando Mas aqui vai o conselho, fica bem tranquilinha Porque depois da meia noite, nós metemos sem camisinha Virou rotina, virou rotina No Facebook eu estava online esperando você entrar Pois já é mais de meia noite, novinha quero teclar Falar de amor ou de sexo, romance ou um lance Escolhe aí novinha, você quem tá no comando Mas aqui vai o conselho, fica bem tranquilinha Porque depois da meia noite, nós metemos sem camisinha Virou rotina, virou rotina Depois da meia noite, nós metemos sem camisinha Virou rotina, é mais no cigama Amor é na conquista, putaria só na cama Virou rotina, virou rotina Depois da meia noite, nós metemos sem camisinha Virou rotina De todas que eu catei De todas que eu catei, nenhuma eu gamei Mas todas que me cataram, não resistiram e gamaram No Facebook eu estava online Esperando você entrar Pois já é mais de meia noite, novinha quero teclar Falar de amor ou de sexo, romance ou um lance Escolhe aí novinha, você quem tá no comando Mas aqui vai o conselho, fica bem tranquilinha Porque depois da meia noite, nós metemos sem camisinha Virou rotina, virou rotina Virou rotina Virou rotina